E aí, beleza? Os maiores inimigos do diabo estão de volta, e agora em Cuphead, a série segunda temporada, vamos acompanhar as inúmeras histórias de confusão e bagunça dos irmãos de porcelana, que são tão levados que nem o diabo aguenta. E você, não vai me dar choque? Não, eu prometo. Ok, vamos lá, um rápido resumo da primeira temporada na misteriosa Ilha Tinteiro. Tem uma casinha que é uma chaleira. E lá vivem o vovô chaleira e os seus dois netos, Chicrinho e Caneco. Dois cabeças de porcelana que são tão levados, que além de destruírem a cerca do vovô chaleira, arrumaram a maior confusão da vida deles. Pois Chicrinho, no parque de diversões do Coisa Ruim, acabou com uma dívida que ninguém gostaria de ter. Estava devendo sua alma para o diabo. Bom, e depois de escaparem do Coisa Ruim, daí pra frente foi só confusão e bagunça, literalmente. Como passaram a perna em ribs e crocs, dois sapos boxeadores trapaceiros, onde pra pegar sorvete no seu cruzeiro elegante, acabaram afundando ele literalmente. Participaram do jogo de rolem os dados com o dos diabos do Coisa Ruim, o Rei Dado, pilantra do submundo, que fazia os pequenos moradores da Ilha Tinteiro perder em suas almas, ficando na merda. Mas isso foi até conhecer o Chicrinho, que além de perder no jogo impossível de perder, e quebrar os seus dados, o demônio ficou com uma baita dívida com o Coisa Ruim, pois nunca ninguém tinha perdido naquele jogo. Estou muito, muito decepcionado! E morreu! Bom, mas os irmãos de porcelana também foram enganados, por três legumes que fizeram uma baita festa na sua casa. Mas nada que uma boa história triste contada para uma cebola, para espantar a galera. E ainda, o vovô chaleira queria fazer um belo ensopado com eles. Já o diabo estava muito contente com seus negócios, que estavam indo super bem. Principalmente que uma guerra foi declarada recentemente, e muitas almas chegariam no inferno. Aproveitando para comemorar até o seu aniversário com a diabada. Só que o cara chato da contabilidade fez ele ir atrás da alma que estava faltando nos registros. Só que os irmãos estavam preparados, descobriram através de um sábio, que poderiam criar um suéter feito de lã invisível. E o diabo nunca conseguiria roubar sua alma. E olha, não é que deu certo? É, e foram várias e várias tentativas para pegar a alma do Xicrim. E nada de sucesso. Acredito que esse diabo não é muito inteligente, descobrindo depois de alguns choques que ele usava um suéter invisível de proteção. E os garotos enganaram ele, até para pintar a cerca do vovô chaleira. Mas no parque de diversão, o Xicrim acabou perdendo o suéter. E o diabo descobriu que além do garoto contar boas piadas, estava sem um suéter de proteção. A oportunidade certa para pegar a alma dele. Mas quem tem um irmão leal, não precisa de mais nada na vida, né? E Caneco achou o suéter e enfiou no diabão. Fazendo ele tomar choques mágicos por horas, até ficando sem pele. E foi daí que percebemos que nem o diabo consegue dar conta dos garotos. Que depois de quebrarem os óculos do vovô chaleira e ir para a ótica para consertar, conheceram uma garota mais malandra do que eles. A Cálice, que enganava qualquer um com seu incrível poder da simpatia. Impressionando os garotos que só queriam aprender a roubar os biscoitos do vovô chaleira. Então ela mostrou como enganava as pessoas. Com seu poder da simpatia e sua dança envolvente. E até deu uma palinha para eles na fábrica de biscoito, enganando o guarda para que eles pudessem entrar e comer tudo o que podiam. Só que a polícia chegou e os manés acabaram desacordados. E ela revelou que era um fantasma e não tinha muito o que fazer metendo o pé dali. E foi nesse momento que encerramos a primeira temporada. Com os irmãos cabeça de porcelana presos na penitenciária estadual. Tá né, mas você acha que uma prisão no meio de uma ilha iria segurar esses garotos levados? Claro que não né. Só que ali era o lugar dos mais solitários e perigosos presos. Como os seis braços, o tubarão louco e o cachorrão. Só que nenhum deles se comparava com a senhorita ciclope. Aquela sim era perigosa. Mas os irmãos queriam achar meios de escapar da prisão né. E foram várias e várias tentativas em vão. Onde ou acabavam quebrando pedras ou na solitária. Ou até mesmo as duas coisas juntas. Então o caneco desistiu da fuga. E iria ficar de boas na prisão. Onde até tinha uma função por lá. Lavar as roupas e toalhas dos detentos. E olha com isso até tinha ganhado uma moral. Até com a senhorita ciclope. Já a xicrinho queria mesmo era escapar. Bolando um plano bem no estilo prison break. E olha até usou a cabeça literalmente. E seu plano estava dando tudo certo. Iria escapar da cadeia se seus cálculos não saíssem justamente na sala de execução. Então tá. Chega de cadeia. A caneco decidiu sair junto com seu irmão de madrugada. E assim que o barco chegasse na ilha com uma roupa limpa. Eles iriam meter o pé dali. Só que a senhorita ciclope não queria deixar o único carinha que deixava suas toalhas limpas. E gostava dele demais. Mas percebeu que ele queria escapar com seu irmão. E depois de caneco pisar em um espinho. Seu berro acionou o alarme. E foi aí que a senhorita ciclope deu uma mãozinha. Colocando a bola de ferro dela nos pés dos irmãos. Atirando com tanta força que foram parar direto na sua casa. E aí sim né. Até que enfim liberdade. Bom pelo menos da prisão. Pois o vovô chaleira não estava nada contente com os dois. Vocês dois estão de castigo pra sempre. Só que agora os garotos estavam tentando encantar o vovô chaleira. Pra pegar uns biscoitos com seus passos de danças. Que aprenderam com a cálice. E parece que não deu certo. Ainda estavam de castigo. E falar em cálice foi ela que apareceu. Precisando de um lugar para se esconder. Pois estava correndo de uma multidão raivosa. Claro que era caô né. Era apenas para descolar uns biscoitos do vovô chaleira. E ficar de boas por ali. E mesmo os garotos não estando muito contente com ela. Mostraram como se divertiam por ali. E o jeito deles era muito sem graça. Então o lance dela. Que tinha uma competição de dança na cidade. E ela já tinha feito até a inscrição dos três. Só precisava de um meio de transporte. Bom tinha duas opções. Uma era a cabra. A outra era o poçante do vovô chaleira. E se engana quem acha que não corre viu. Só que na sequência se distraíram. E foram parar na linha do trem. Com uma sorte direto do concurso de dança. Que até ganharam em primeiro lugar. E o carro ainda estava inteiro. A única coisa estranha. Era essa tal multidão raivosa. Será que existia mesmo? Bom sim. E eram pessoas que ela enganou na cidade. Só que não podiam fazer barulho. Pois o vovô chaleira estava dormindo. Só que do lado de fora. Ela fez a mesma coisa com eles. Que fez na fábrica. Deixando os irmãos cabeça de porcelana. Para a multidão raivosa. Descer o cacete neles. E em falar em cacete. Ele que começou a bater na multidão raivosa. Mas na verdade ele não tinha vida. E era a cálice né. Revelando para os cabeça de porcelana. Que era um fantasma. Que loucura. Bom mas depois dela se despedir deles. Vida que segue né. E xicrenho levou o seu irmão para a doca da ilha tinteiro. Pois queria ser um pirata. Invadindo um barco de alguém sem permissão. Já fazendo aquela baguncinha que eles sempre fazem né. Até velejando sozinhos. Num barco pirata. No meio do mar. Já descobrindo depois de algumas ondas. Que não estavam exatamente sozinhos. Pois o capitão barba salgada acordou. Achando que já era a hora de velejar. Mas na verdade tinha dois pirralhos invasores. No seu barco. Quem ousa entrar clandestinamente no navio do capitão barba salgada. Mas para a surpresa dos irmãos. Ele não era um pirata mau. E sim o amante apaixonado por sua namorada. E seu objetivo era encontrá-la. Para entregar alguns presentes. Então os pirralhos iria ajudá-lo a encontrar. Onde passariam pelos desafios e perigos do alto mar. E para completar parece que a namorada do barba salgada. Gostava de afundar navios. E deixar as tripulações à deriva. Fora que também transformava eles em estátuas. E pelo que o capitão explicou. Ela era uma terrível besta marinha. E nem precisou de muito tempo para os irmãos descobrirem. Pois a terrível criatura apareceu. Meu Deus do céu. E bom adivinhe. Só era uma medusa do mar. Que transformava qualquer um em pedra. Começando pelo papagaio do capitão barba salgada. Depois ele mesmo que tentou se declarar. E por fim afundou o barco. E mais uma vez os irmãos teriam que sair. De uma enrascada dessas né. Perdidos no meio do nada. Mas Kaneko tinha um coração bom. E iria ajudar o seu amigo de pedra. O capitão barba salgada. A conquistar a besta do mar. Que atrapalhados como eram. Fez o coitado perder as pernas. Mas nada que não desse para consertar né. E olha que Kaneko até lutou com um monstro cirigigante. Pelas caixas de bombom. Fazendo a criatura voltar de fininho para o seu buraco. Até que finalmente levaram o capitão barba salgada. Para a medusa do mar. Que se chamava Yara. E já enxergou os pirralhos como alimento. Mas antes Kaneko iria mostrar o que o capitão trouxe para ela. Uma caixa de bombons de monstro. Cheio de pedaços de criaturas mortas. E acreditem. Ela adorou. Fígado de lula. Que nojo. Mas mesmo ela gostando do presente. Iria devorá-los. E foi o poder do amor. Que fez o capitão barba salgada. Se desempedrar. Achando incrível agora ter duas pernas de pau. E claro né. Se declarando para Yara. Mas como é a vida né. Eles até jantaram juntos um dia desses. Mas Yara não queria namorar. Sua carreira de monstro do mar vinha primeiro. E já que estava ali. Yara ia devorar todo mundo. Até o papagaio. Então não tinham muita escolha. Foi perna para quem tem. E a única forma que Kaneko achou. Foi jogar os doces para tirar sua atenção. E esperar a boa sorte no barco. O que veio quando ela mandou um beijinho para o seu capitão abandonado. E finalmente escaparam. E como Kaneko cumpriu a missão. Agora tinha se tornado um pirata também. Apesar de Chicrinho ficar para trás. Vale lembrar que ele que teve a ideia né. Pois Chicrinho era bem mais impossível que seu irmão. E foi o motivo pelo qual brigaram naquela tarde. E segundo Chicrinho. Iria arrumar um novo irmão. Indo para a praça da cidade inteira. Procurar um garoto que estivesse sozinho. E nessa encontrou o garoto tigela. E olha se Chicrinho era impossível. E faz coisas sem pensar. Esse tigelinho aí. Se mostrou ser bem pior. Nossa. Mas Chicrinho estava contente. De ter um irmão maluco igual a ele. Já Kaneko depois que viu. Que o novo irmão de Chicrinho. Era o garoto tigela. Até abrir um concurso para achar um novo irmão. Pegando o garoto lâmpada para essa função. E desistiu 10 segundos depois. Pois era muito frágil para esse lance de ser irmão. E Kaneko ficou morrendo de ciúmes. Querendo o seu irmão Chicrinho de volta. Que por sua vez descobriu que o tigela. Era na verdade um psicopata. E não tinha medo se as coisas dessem errado. E bom. Foi isso que aconteceu. Uma queda dessas com certeza quebra qualquer tigela. E Kaneko também né. Mas pela primeira vez. Kaneko foi impulsivo. Se amarrando em um foguete. Só para ter o seu irmão de volta. Mas acredito que isso também. Não foi uma boa ideia. Bom. Pelo menos quebrados aprenderam uma lição né. Que não eram apenas irmãos. E sim grandes amigos. O problema é que o garoto tigela sobreviveu. E ainda mais sinistro do que antes. Impulsivo o Chicrinho vai continuar. Porque não tem jeito. É da sua natureza. Diferente do seu irmão. Controlado assim. Que até guarda os doces do último Halloween. E quando tinha vontade. Comia um de vez em quando. Mas como o Chicrinho descobriu. Onde seu irmão guardava os doces. Misericórdia. Parecia um garoto possuído. Para comer doces. Jesus de Nazaré. Claro que seu irmão ficou pistola né. E expulsou de casa. Pois tinha que aprender a ter autocontrole. Mas será que ele iria conseguir. Entrando justamente na terra do açúcar. Onde vivia a baronesa Bombom. Dizendo para Chicrinho. Que era o seu dia de sorte. Pois ele podia comer tudo o que quisesse. Hum. Típica história de bruxa né. Chicrinho estava velhaco. E não ia cair nessa. Bom. Ela disse que não comia garotos. Apenas docinhos deliciosos. E ali na terra do açúcar. Só tinha duas regras. Não falar para ninguém daquele lugar. E não comer o castelo. De resto. Tava tudo certo. Ela só não podia sair dali. Pois estava presa por uma antiga maldição. Que através do seu sussurro. Podia fazer qualquer pivete. Ter vontade de comer o castelo. Loucura né. Sim. Só que o impressionante dessa história. É que Chicrinho teve alto controle. E não comeu nenhum doce. E ainda contou para o seu irmão. Sobre a terra do açúcar. Mesmo sendo uma regra. Que não podia quebrar. Mas foi uma tarde toda. Se deliciando na terra do açúcar. Quase não aguentando voltar para casa. De tanto comer. Bom. Mas não tem problema né. Pelo menos a segunda regra. Não foi quebrar. Ixi. Já era. Caneco não. Não come o castelo. Tô cagado de fome. Ah. Mas que mal podia acontecer. A baronesa só comia doces mesmos. E foi daí que ela transformou os dois em doces. Onde Chicrinho virou um ursinho de gelatina. E Caneco um biscoito de chocolate. Agora sim né. Agora vocês estão deliciosos. Mas mesmo sendo doces. Eram espertos. E os irmãos colaram na bala gigante. Até chegarem a saída. A tempo de não serem devorados pela baronesa Bombom. E sua casa faminta. Mas ela não estava preocupada. Pois os garotos que vão para a terra do açúcar. Sempre voltam. Bom. Pelo menos estavam salvos. O único problema era que o vovô Chaleira. Também era viciado em doces. Eu só quero um pedacinho. Ok. Mas no dia seguinte. Caneco acordou doente. E não queria sair com o seu irmão e seu avô. Para sei lá onde. Na verdade. Era uma tática. Para ter um dia de paz. E poder ler o seu livro favorito de pirataria. Com o capitão Barba Neto. Que tinha uma tripulação de bravos guerreiros. Mas na verdade. Seu grande amor. Era a terrível besta do mar. No qual ambos eram apaixonados. E sempre quando tinha oportunidade. Se beijava. Mas o beijo foi atrapalhado. Por um carrinho de sorvete. Do sorveteiro. Do chapéu torto. Mas ok né. Tudo na paz. Pediu para desligar a mosca. E ainda comprou um de chocolate. Mas daí que o problema só aumentou. Pois esse beijo na história nunca saía. Pois o carrinho de sorvete. Insistia em passar. Várias e várias vezes. Na frente da casa do caneco. Acabando com a paz do garoto. Que não teve outra escolha. A não ser tomar medidas drásticas. Desliga essa música. Arruma esse chapéu. E deixe some daqui. É mas o beijo não rolou. Pois ela não queria um pirata. Que agia com crueldade. Com o cara do sorvete. E se ele quisesse o amor dela de volta. Teria que se desculpar. Com o carinha do sorvete. E bom. A história agora era outra né. De terror. Pois o cara do sorvete. Queria vingança. E iria passar por cima do caneco. Se fosse preciso. Até saindo da água. Para pegá-lo. Mas na verdade. Era para agradecer a inspiração. Pois até. Trocou de chapéu. E de quebra. Ainda deu um baita spoiler. Sobre o livro. Que ele estava lendo. Eu li esse livro. O barbaneco morre no final. Eu vou até dar uma bicuda. É só que aí não teve jeito né. Partiu para cima do cara do sorvete. E o vovô chaleiro e seu irmão chegaram. E para eles estava tudo bem. Ok. Caneco é um cara centrado. Pois em um dos seus sonhos. Era tocar piano. Sempre ansioso. Para suas aulas de piano. Com o grande Ludwig. Uma radiola bastante rica. E metida por sinal. Um cara que chicrinho. Odiava. Até chamava ele de chateano. E bom. Pensando bem. Até que ele tinha razão. O cara era bem metido. E nem sabia pronunciar o nome do Caneco. Ah Ludwig. Eu estava pensando. Um momento Caneco. Devo retirar minhas luvas de dirigir. Porcaria. Só que apesar do seu jeito egocêntrico. Enxergava em Caneco. Um potencial. Para um grande pianista no futuro. Só que está aí o problema né. Caneco não era nada do que ele imaginava. Que merda. Já chicrinho. Meus amigos. Surpreendeu a todos. Até o seu vovô chaleira. Que nem estava prestando atenção. E o moleque do nada. Mandava bem no piano. Impressionante. É. Chicrinho era um brilhante pianista. Um talento nato. E ainda a música era a única. Ele mesmo que compôs. Então Ludwig fez uma proposta para chicrinho. Na competição de música da Ilha Tinteiro. O prêmio era de 10 mil dólares. E nada como uma proposta dessas. Para deixar qualquer um com interesse né. Já Caneco ficou com uma baita inveja. Pois Ludwig o dispensou. E ainda levou chicrinho para comer lagosta de verdade. Não aquelas lagostinhas. E no dia seguinte. Do grande recital. Caneco fez uma armadilha. Bem no local onde seu irmão iria se apresentar. E adivinhem só. De pilantras. Essa tal cidade tinteira. Tá cheia mesmo né. Que não se passava de um golpe de Ludwig. Para pegar a música do chicrinho. E ganhar o recital. Como se fosse dele. Só que acidentes acontecem né. Meu Deus. O Ludwig foi esmagado pela queda de um piano. Ok. Mas vamos para o que interessa de verdade. Pois até agora foi só enrolação. E chicrinho ainda devia sua alma para o demônio. Nada contente por ele ter escapado. E como estava com um ataque de raiva. O seu plano iria soltar os maiores demônios. Para pegá-lo. Deus me defenderai. O problema era explicar aos demônios. O que a tal xícara fez. Tipo ter perdido no jogo da alma. E ilegalmente o seu irmão ter colocado sua alma de volta. Fora que o seu parque de coletar almas foi destruído. E fora que perdeu no jogo dos dados. Pois não sabia que a música era brilha, brilha, estrelinha. Brilha, brilha, estrelinha. Porque apesar de ter incinerado os seus melhores demônios. O capeta tem os seus segundos melhores demônios. Que bom também foram incinerados. Pois ele tentou explicar sobre o suéter que arrancou o seu couro. E daí que não sobrou muitos demônios bons na verdade no inferno. Mas aqueles esquisitões ali teriam que servir. Que foram atrás dos irmãos passando pelos portais do inferno. O lance que era meio que uma competição. E até o rei dado entrou nessa. E tinha até um ciclope de tapa-olho. Que não serve pra nada né. Já os irmãos de porcelana estavam no labirinto do feno. O lugar criado para dar medo da molecada. Só que xiquirinho estava bem entediado. E o lance do rei dado era ardiloso. Queria acabar com todos os demônios. E ficar com a moral com o chefe. E foi isso que ele fez. Acabou com todos os demônios esquisitões. E o escudeiro do capeta contou por seu patrão. Que não teve outra alternativa. A não ser soltar os quatro cavaleiros do inferno. Seres indomáveis de extrema crueldade. Fazer o que né. Já que tem essas armas no inferno. Tem que usar né. Verdade. É o lance que qualquer um congelava de medo com os quatro cavaleiros. Até o rei dado. Mas Caneco achou que foi por causa da sua fantasia de cavalo. E foi nessa que os cavalos dos quatro cavaleiros ficaram com medo da fantasia. Eu sei que isso parece loucura. Mas é a verdade. E os quatro cavaleiros até curtiram o resto do dia de folga. Já que os seus cavalos escaparam. Então o demônio teria que fazer ele mesmo se quisesse a alma do garoto de volta. Só que o cara chato da contabilidade disse que segundo o regimento do inferno. Se passasse 30 dias e ele não conseguisse pegar a alma. A dívida expirava. E o diabo não estava mais autorizado em pegar a alma. E infelizmente eram as regras do inferno. E olha que o diabo nem o cara da contabilidade conseguiu matar. Pois estava usando o suéter invisível de proteção contra o coisa ruim. Eita mundo cruel hein. Nem o diabo consegue se livrar do estresse do trabalho. Bom mas vida que segue. E no dia seguinte tiveram uma visita da amiga Cálice. Que era meio fantasma. Meio gente. E nem sabiam o direito. E o lance que queriam tomar sorvete. Mas sem nenhum puto no bolso fica difícil né. Então se transformaram em caçadores de fantasmas fajutos. Para conseguirem 25 centavos. Para desassombrar as casas. Estava quase com a grana toda para isso. Só precisavam desassombrar mais uma casa. Para comprarem sorvete com cobertura extra. O problema é que a casa que foram. Cálice descobriu que tinha 4 irmãs amaldiçoadas. E se falasse o nome delas. Liberava seus espíritos. E foi daí que as coisas complicaram para ela. Mas os removedores de fantasmas. Acharam que estavam caçando apenas ela mesmo. Mas foi depois de alguns tombos. Descobriram que Cálice estava presa dentro de um quadro. E eram 4 fantasmas de verdade. E ainda contaram que se ficasse preso no quadro até a meia noite. Quem ficasse preso nas molduras. Ficariam na casa pelos próximos 100 anos. Ah se esse era o lance não tem problema. Virou uma guerra de quadros por ali. Um querendo prender o outro. Mas com essa confusão. As irmãs acabaram quebrando todas as molduras. Restando apenas uma. Mas como Cálice era mais esperta que elas. Tinha planos para os seus próximos 100 anos. E não era dentro de um quadro. Prendendo as irmãs. E saindo de boas. Para tomar o seu sorvete. O único problema. Era que o cofrinho. Ficou para trás. Já o vovô chaleira odiava a porta aberta. Segundo ele. Entrava bichos. E ele não gostava nadinha. E não é que ele tinha razão. Na dispensa. Os irmãos. Que estavam tentando fazer um bolo. Para o vovô chaleira. Acharam um rato alemão. Que reivindicou o lugar. Dizendo que agora. Ele era o novo dono da casa. E detalhe. Ainda era guerrilheiro. O problema então. Era se livrar do ratinho. Fizeram os dois sofrerem. Naquela tarde toda. Com inúmeras tentativas de pegá-lo. E todas em vão. E ainda o ratinho clandestino. Comeu o bolo surpresa do vovô chaleira. E esse foi o motivo pela guerra. Pois o vovô chaleira ficou sabendo do rato. E agora era uma luta de experientes. E depois do rato quase explodir os seus netos. O vovô chaleira deu a escritura da casa. Mas claro que não se passava de um golpe né. E o rato sofreu na pele. O que é ser explodido. Bom o rato não aguentou né. E isso foi um recado para os garotos. Fecharem a porta. Pois não queria que nenhum bicho entrasse. Mas o vovô chaleira tinha um trauma de infância. Já foi um bebê de fralda modelo. E isso o atormentou por toda a sua vida. E quando foram tirar uma foto de família. Os dois garotos descobriram o seu segredo. E esse foi o motivo que o vovô ficou pistola. Já que os garotos depois de tirarem a foto. Queriam ir para o parque e para o cinema. Então era a chantagem na certa. Até que a câmera quebrou. E os planos de irem foi por água abaixo. Com essa confusão acabaram presos. Pois eram os fugitivos da fábrica de biscoito. E o vovô que queimava outdoors. Pelo menos o vovô chaleira conseguiu uma foto em família. Diga um sim. Melhor do que nada. Mas a fiança foi paga. Porque o inverno estava chegando. E o vovô precisava que os dois cortassem lenhas. Mas Chicrinho estava mais interessado em soltar foguetes. Com tudo que via pela frente. Inclusive a lenha. Os machados e até a bússola. Que precisavam para voltar para a casa. E já que Chicrinho não estava nem aí para nada. Caneco o abandonou para aprender a se virar sozinho. Ficando com fome. E levando uma baita surra de esquilos. Que tentou roubar as nozes. Não só dele né. Tinha uma raposa também. Que tentou roubar o seu peixe. Já o seu irmão até construiu uma cabana. Para sobreviver no inverno. E até assou uma torta. Claro que o seu irmão mesmo. Passando fome e congelado. Não iria respeitar essas regras. Então já que ele não ia respeitar. Caneco iria explodir sua casa. Com ele dentro. Aquela típica cena de desenho animado né. O lance que iriam morrer de fome e congelado. Se o vovô chaleira não o encontrassem na mata. Chamando os garotos para entrar para dentro. Pois já estava esfriando. Não gostando nada da barba do Chicrinho. Que não tem jeito. Não escuta ninguém. Ah cara. Mas finalmente o último episódio da segunda temporada. Eu acho que eu nunca tinha feito um vídeo tão longo assim. Mas o lance que o diabo nunca esteve tão deprimido em toda sua carreira. Onde os críticos no jornal estavam dizendo que ele tinha perdido a mão na vilania. E eu acho que era até a hora de passar o tridente. Bom isso não iria ficar assim. Foi para a superfície mostrar quem é o verdadeiro tirano do mundo. Até fazendo bem esse papel. E foi isso que tirou a sua deprê naquela tarde. Ficando tão feliz para contar o que fez para o seu escudeiro. Que deixou o seu tridente poderoso para trás. E tá aí o lance né. Não poderia ter sido encontrado por pessoas piores. Justamente os seus maiores inimigos. Que já estavam se divertindo com ele. Tá ligado irmão. E não era só isso. Além de destruírem a floresta. Transformarem comida em monstros. Chiquinho ainda fez um monte canecói. Com o rosto dele e do seu irmão. Só que daí ele apareceu né. Querendo o seu tridente de volta. E Chiquinho levado como era. Não iria devolver numa boa né. O lance que o diabo estava tão estressado. Que até abriu o bico. Revelando que a dívida da alma dele. Estava inspirada. Então não devia mais nada para ele. E de quebra. Ainda estava com seu tridente. Eu não sei se foi uma boa informação. Para dizer ao seu pior inimigo. Pois uma coisa que o Chiquinho gosta. É de zoar a cara do diabo. Mas já que ele pegou uma coisa de valor do diabo. Ele iria pegar uma coisa de valor dele também. Terminando a temporada. Com o seu irmão caneco preso pelo diabo. E seria levado para o inferno. A eterna luta do diabo contra uma xícara. Onde isso vai parar. Não sabemos. Mas rendeu vários episódios maneiros. Nesta temporada. Só senti um pouco de falta. De mais episódios com o diabo. Mas de resto está tudo ótimo. Dá para se divertir. E tirar boas risadas. Bom galera. Este foi Solucionando Animações. Até o próximo vídeo. Valeu é nóis. Fui.